Apreciação das pequenas coisas. A vida é repleta de grandes momentos como formaturas, casamentos, nascimentos e viagens que muitas vezes tomam o centro das atenções. Porém, as pequenas coisas que acontecem diariamente muitas vezes passam despercebidas. Apreciar as pequenas coisas é uma habilidade que pode trazer felicidade, satisfação e até mesmo uma nova perspectiva sobre a vida. Apreciar as pequenas coisas começa com a prática de viver no momento presente. Muitas vezes estamos tão preocupados com o futuro ou arrependidos do passado que perdemos a oportunidade de aproveitar o que está acontecendo agora. Quando estamos presentes e conscientes, somos capazes de perceber e apreciar as coisas simples ao nosso redor, como um pôr do sol bonito, um abraço de um amigo ou gosto de uma xícara de café quente. Apreciar as pequenas coisas também nos ajuda a encontrar alegria e gratidão nas situações cotidianas. Quando estamos constantemente buscando por grandes momentos, muitas vezes deixamos passar as pequenas coisas que podem trazer felicidade para nossas vidas. Um bom exemplo disso é a gratidão por uma refeição deliciosa ou por ter um teto sobre a cabeça. Apreciar esses pequenos prazeres nos ajuda a lembrar que há beleza e alegria em todos os aspectos da vida. Além disso, a apreciação das pequenas coisas nos ajuda a ver as coisas de uma nova perspectiva. Quando nos concentramos nas coisas pequenas, começamos a perceber que muitas vezes são elas que tornam a vida significativa. As pequenas coisas, como uma boa conversa com um amigo, um livro interessante ou um sorriso de um estranho, podem ter um grande impacto na nossa felicidade e bem-estar. É importante lembrar que a apreciação das pequenas coisas não significa que devemos ignorar as coisas grandes. É possível ter grandes objetivos e sonhos, mas ainda assim apreciar as coisas simples do dia a dia. Na verdade, apreciar as pequenas coisas pode nos dar a energia e a perspectiva que precisamos para alcançar nossos objetivos maiores. Em resumo, a apreciação das pequenas coisas é uma habilidade valiosa que pode trazer felicidade, gratidão e uma nova perspectiva sobre a vida. Apreciar as pequenas coisas começa com a prática da atenção plena e da gratidão pelas coisas simples da vida. Quando nos concentramos nas pequenas coisas, somos capazes de encontrar beleza e alegria em todos os aspectos da vida.